Tá, porque, vamos lá, um termo geral, né, um termo geral é o SK mais 2N mais 1, né, tá? Então se você pegar aqui, ó, o SK, tá certo? Mais 2N mais 1, mais 2N mais 1, isso vai ser o SK mais duas vezes, N menos 1 mais 1, tá certo? Tá bom? Não é não? Tá certo? Tá certo? Mais o que, ó, mais o que? Mais o SK, vai somar isso aqui com 1, então fica o SK mais 2N, tá certo? Mais o que? O SK mais, mais 1, quer somar, não, não, quer somar com 1 fica 2N menos 2 mais 1, então fica 2N, vai ficar 2N? Tá, 2N mais 1. E a mesma coisa que, pontinho, pontinho, né, como é que é? Lá tem pontinho, pontinho, começa aqui, só que pela mesma razão. Esse número aqui é maior que, igual a 0, então você tem que, isso aqui, é maior ou igual a SK mais 2N menos 1, mais 1. Isso vale pra todo N maior ou igual a 1? Pra todo N maior ou igual a 1, vale isso aqui. Assim como pra todo N maior ou igual a 1, vale isso aqui, quer dizer, continua, ó, isso continua pra todos, tá? Tá, então daí, qual é a conclusão? A sequência, ó, é, a sequência SK mais 2N mais 1, com N maior ou igual a 0, essa sequência, ela é o que? Ela é crescente. Então, se ela for limitada superiormente, ela vai convergir. Mas acontece uma coisa, ó, tá certo? Veja aqui, veja aqui, veja aqui, se você pegar o SK mais 2N mais 1, esse termo aqui, isso é o SK mais 2N, tá certo? Tá bom? Então, mais quem? Mais o que? SK, 2N mais 1. Agora, veja aqui, qualquer que seja o N, esse aqui é negativo. Não é negativo? Sim. Né? Porque os termos que tem somado em ímpar, estão tudo negativo, né? K mais 1, K mais 3, K mais 5, são todos negativos. Então, isso aqui é menor ou igual ao SK mais 2N, qualquer que seja o N, maior ou igual a 0. Daí, qual é a conclusão? Daí, você tem duas conclusões. O SK mais 2N mais 1, é menor ou igual a SK mais 2N. Só que essa sequência é o quê? Ela é crescente ou é decrescente? Ela é decrescente. É decrescente. Então, todos os seus termos são menores ou iguais ao primeiro. Então, isso aqui é menor ou igual a SK, qualquer que seja o N, maior ou igual a 0. Ou seja, essa sequência aqui é crescente, ela é limitada inferiormente. E o SK mais 2N é maior ou igual a cada termo desse aqui. Só que essa sequência, ela é crescente ou é decrescente? Ela é crescente. Então, todos os seus termos são maiores ou iguais ao primeiro. Então, isso aqui é maior ou igual ao SK mais 1. Enquanto? Qualquer que seja o N, maior ou igual a 0. Ou seja, essa sequência aqui, ó, essa sequência aqui, ela é decrescente e limitada inferiormente. Não é? Porque aqui, ó, aqui não depende de N, só depende do SK mais 1. Ou seja, essa sequência aqui, vamos lá, essa sequência aqui, ela é decrescente e limitada inferiormente. Então, ela converte. E essa sequência aqui, ela é decrescente e, então, ela converte. Tá certo? Portanto, portanto... Essa sequência, SK, essa sequência aqui, SK mais 2N mais 1, N maior ou igual a 0 e, vamos buscar, SK mais 2N, N maior ou igual a 0 e, SK mais 2N mais 1, N maior ou igual a 0, essas sequências, convergem. O que elas são? Essa daqui é decrescente e limitada inferiormente, essa crescente e limitada superiormente. Essas sequências convergem. Agora eu vou fazer o seguinte. Seja, então, seja L real, tal que... Convergir é convergir para o número real. Tal que L é o quê? É o limite dessa sequência aqui. É o limite com N tendendo a mais infinito de SK mais 2N. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o seguinte. Nós temos o seguinte. Quem é o limite? Quem é o limite com N tendendo a mais infinito de SK mais 2N mais 2N. SK mais 2N mais 1. Ó, quem é... Não esqueça aqui, ó. Não esqueça dessa igualdade aqui, ó. SK mais 2N mais 1 é essa soma. Para todo N maior ou igual a 0. Então, isso aqui é o limite com N tendendo a mais infinito de quem? SK mais 2N mais XK mais 2N mais 1. Só que quando você aplica esse limite, o limite disso aqui é L. E quem é o limite disso aqui? É 0. Se o N tende a mais infinito, o índice aqui tende a mais infinito. Então, esses termos vão para 0. Que dá L. Então, essas duas sequências têm o mesmo limite. Por causa da proposição que estava aqui, que eu apaguei de pagar. portanto, L é o limite com N tendendo a mais infinito da sequência de somas parciais da série. Ou seja, a sequência de somas parciais da série converge para L. e assim, ou seja, ou seja, melhor, ou seja, porque é a definição de convergência. Ou seja, ou seja, a série somatória de N igual a 0 a mais infinito de XN converge. E ela converge e, né, e não esqueça, ela converge porque a série é o limite da sua sequência de somas parciais. Essa série é L. Tá? Agora tem uma observação importante aí a se fazer, tá? Porque eu já tenho isso aí. Essa demonstração me dá uma estimativa do erro quando eu aproximo uma sequência alternada nessas condições. uma série alternada nessas condições por uma das suas somas parciais. Diga. Isso é verdade, é só isso de um limite da sequência alternada, né? É, é isso aí. Mas não só esse. Para a série alternada você pode aplicar outro, que é o teste da razão, que a gente vai ver depois. Esse aí é. Esse aqui é o teste da série alternada. Esse é conhecido como o teste da série alternada. Mas você pode pegar uma série alternada e aplicar outro teste e garantir a convergência dela. Se é isso que você está perguntando. Esse é o teste da série alternada. Outra coisa é o seguinte, pessoal. É. Uma sequência que é crescente, limitada superiormente, ela converge para o suprimo do conjunto formado pelos seus elementos. E uma sequência que é decrescente, tá certo? E limitada inferiormente, ela converge para o ífimo do conjunto formado pelos seus elementos. Então, assim, tá? Perceba que... Perceba... Perceba que... Você tem o seguinte. Essa sequência, ela é crescente, então ela converge para o seu limite. Então você tem que esses termos aqui, K mais 2N mais 1, ser menor ou igual que o valor da série. Somatória de N igual a zero a mais infinito, do XN, que é o limite. E cada termo... E o limite também, essa sequência é decrescente. Então cada termo desse é maior do que o seu limite. Porque isso aqui é o limite dessa sequência, mas também é o limite dessa. Só que vai ser assim, ó. Menor ou igual a SK mais 2M. Qualquer que seja o N e M maiores ou igual a zero. Todos os termos dessa sequência são menores ou iguais ao seu limite. E todos os termos dessas são maiores ou iguais ao seu limite. Isso significa o seguinte. Daí... Daí, se você olhar, esse valor aqui, o valor da série, somatória de N igual a zero a mais infinito do XN, esse valor aqui está entre SM e SM mais 1, qualquer que seja o M maior que é igual a zero. Concorda? Concorda? Porque... Porque você vai pegar, ó. K mais 2N mais 1 está entre K mais 2N, mesmo N. E se for pegar K... Entendido? Qualquer que seja o N, você está... Esse valor está entre o SM e SM mais 1. Porque aqui você pode pegar K mais 2N menos 1 e K mais 2N. Ou pode pegar K mais 2N mais 1 e K mais 2N. Então, sempre está entre esses dois valores aqui. Daí, você tem a seguinte conclusão. Então, daí, eu não vou apagar o enunciado. Vou apagar aqui uma parte da prova. Daí, quando você pegar... Se está entre esses dois valores, ó... Se esse número está entre os dois valores, você está assim, ó. Olha o que é que você tem, ó. Você tem... O SN... O SN mais... SM... SM mais 1... Ou ao contrário, tá? Ou ao contrário. Por isso que eu disse que está entre. Porque eu não sei quem é. Porque se o M for par, é uma coisa. Se o M for ímpar, é o contrário. Por causa da formação. Porque eu tenho que ver com a... Mas eu sei que o meu limite está aqui no meio. Está entre os dois. Não esteja quem seja maior do que quem, tá? Mas aí, a conclusão que você tira é o seguinte. É que quando você pegar o modo daquele valor N igual a zero, não. A série começa de quem? De K. Isso aqui é qualquer que seja o M maior ou igual a... K. Corrija aí, viu? Aqui é qualquer que seja o M maior ou igual a zero. Mas quando eu pego aqui, é qualquer que seja o M maior ou igual a K. Está entendido? Está entendido aí? Aqui é qualquer que seja o M maior ou igual a K. Então, quando eu pegar isso aqui, somatória de N igual a K. N igual a K. Que é o limite. Está certo? N igual a K. Onde é que eu botei N igual a zero aqui? Está errado? É aqui. É N igual a K. É N igual a K. Tá? É N igual a K. Todas as sequências, elas começam de K. Mesmo sendo isso aqui, começa do zero, mas qual é o primeiro termo? Qual é? É o SK. Qual o primeiro termo aqui? É o SK mais um. Deixa eu ver onde é que eu botei errado de novo. Corrija. Então, isso aqui, esse limite é L. Então, essa série converge e ela é L. Vai conversando do K. É K. Tá? Então, você tem que todos esses valores, esse limite está entre SM e SM mais um. Isso significa que quando eu pegar a série N igual a K, a mais efeito, o valor da série, que é o L, menos o SM. Isso é menor do que ou igual a diferença total. SM mais um, menos o SM. Mas qual é a diferença entre o SM mais um SM? É o termo XM mais um. Ou seja, o que é que diz, o que é que diz, daí você tem isso, logo, você vai ter isso aqui, você vai ter essa desigualdade, qualquer que seja o M maior ou igual a K. Ou seja, quando você aproxima a série por uma por uma soma parcial, o erro cometido, que é essa diferença, em módulo, não supera o termo M mais um. Que está indo para zero. Então, você tem uma estimativa do erro numa série alternada quando você aproxima a série por uma de suas, por uma de somas o quê? Somas parciais. Esse erro em módulo, porque isso aqui é o erro. A diferença entre o valor da série e qualquer soma parcial, isso aqui é o erro. O erro em módulo é menor que ou igual ao módulo do termo M mais um. Aí você tem um controle do erro cometido. Entendido? A demonstração dá isso. E a demonstração vale se o carro for negativo. É a mesma coisa. Tudo funciona. Tá certo? Esse valor está entre essa e mais um. Deixa eu ver se eu cometi algum erro. Não, está aqui. Então, está aí. Então, conclusão. Tá certo? Conclusão dá isso. Você aplicar esse teste, a demonstração acaba aqui, a estimativa do erro está muito boa. E as conclusões agora é que essa série aqui converge, ó. Observe, ó. Observe. Essa série ela diverge. Nós já sabemos. Essa série diverge. A série alternada ela diverge. Mas quando eu pegar essa daqui, essa série satisfaz essas hipóteses. Cada termo em módulo é maior que ou igual ao módulo do seu sucessor. É ou não é? Cada termo em módulo é maior ou igual ao seu sucessor. Tudo é em módulo. Por exemplo, em módulo, em módulo, a frase correta é essa, em módulo, cada termo é maior que ou igual ao seu sucessor. Tá? E o limite da sequência geradora é zero. Então, essa série converge. O primeiro termo aqui é negativo, só que vale tanto para positivo como para negativo que eu lhe expliquei. Porque se vale para positivo, quando eu multiplicar por menos um, o primeiro termo é positivo. Aí vale. Aí se a sequência converge, multiplica por menos um, a série original converge. Então, essa série aqui converge. Tá? Essa série converge. tá? Essa série converge. Porque é uma série alternada e satisfaz todas as hipóteses aqui. Tá? É uma série alternada. Tem mais exemplos de aplicações nas notas. Tá? Mais exemplos de aplicações nas notas. Essa definição, esse exemplo dá sentido à seguinte definição. definição. Esse exemplo, ó, esse exemplo dá sentido à seguinte definição. Que é essa definição aqui, ó. Definição. Tá? seja xn, seja xn, n maior igual a k, uma sequência. Vejam nas notas mais exemplos. Seja xn, n maior igual a k, uma sequência. Nós dizemos, ó, preste atenção, ó, preste atenção à definição. Nós dizemos que a série que a série somatória de xn n igual a k a mais infinito, nós dizemos que essa série ela converge absolutamente nós dizemos que essa série converge absolutamente quando a série quando essa série aqui converge. 20 minutos. 20 minutos.